E o Madrid pode liquidá-lo. Aí está Toni Kroos, Cristiano Ronaldo. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Quando eu vim pensar num clube de barrio, é como um sonho. E foi aí que tudo começou, na Andorinha. Depois de 4 ou 5 anos na Andorinha, fui para Nacional. Me quedé dois anos, e depois fui para Sporting, com os chicos maiores, jogando com eles, e fui aqui e fui crescendo. Era muito pequeno, mas a mim já me gostava, porque quando estás com gente maior, aprendes muito mais. Cresci num ambiente em que a escola não era malo, mas o futebol me dava mais. Eu optei por futebol, e penso que foi a melhor decisão. Em 2003, que tinha 18 anos, e cheguei a acordo com o Manchester. Sabia que aquelas coisas iam correr bem, porque tenho confiança em mim mesmo, e senti que ia triunfar nesse clube. para o Manchester, foi uma coisa fenomenal em minha vida. E quero muito jogar aí, nunca jogado em Bernabéu, vai ser um momento muito especial para mim. Esta é, desde hoje, a sua aficiência. Bem-vindo ao Real Madrid. Que bom, que estou muito feliz por estar aqui. Para mim, ha cumprido o meu sonho de niño. Quero jogar em Bernabéu. Vamos. 1, 2, 3... A hora de marcar, não marcar. Eu quero muito, mas eu estou trabalhando bem. E, bom, espero fazer muitos gols aqui. Madrid sempre foi um dos melhores clubes do mundo, se não o melhor. E sempre teve essa ambição de um dia poder jogar no mais grande clube do mundo. E neste clube, a verdade, foi sempre um clube que sentia alguma coisa diferente. E queria jogar, e graças a Deus que o criticou. Estou muito afortunado. E a verdade, estou muito feliz aqui. E a verdade, está o Cruzeiro! O Cruzeiro é! O Cruzeiro é! Vamos ao Real Madrid! Vão para lá. 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 Matou! Vão para lá. O Cruzeiro é! Ronaldo! Eu confio em minha capacidade, e sempre foi assim. Não é por quem ser quem sou agora, por ganhar o que ganhei. Nunca ha cambiado. Gol de Cristiano Ronaldo, tá no Real. El final foi 13 de Cristiano Ronaldo. Vengem de Istraíba! A casa de Renata! Ainda mais 5 de eleito. Ficou em Núñez! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL